A gente tinha muita dificuldade no grupo que a gente fundou o Plus Artes Cênicas, porque a gente só tinha atores no grupo. Não tinha ninguém pra preparar tudo, pra fazer a produção enquanto tava todo mundo em cena. E eu comecei a perceber isso, falei, poxa, peraí, a gente tá tendo uma dificuldade, a gente tá tendo uma barreira aqui, como é que a gente quebra isso? Qual é esse gargalo que a gente precisa vencer? E eu fui percebendo que, de fato, a gente precisava de alguém na nossa produção pra que a gente tivesse tranquilidade de estar em cena. A gente saber que tem alguém cuidando do trabalho duro lá atrás, né, pra que a gente possa cumprir com os nossos personagens. E aí eu abri mão da cena pra falar assim, não, vou fazer a produção do grupo. Passei a estudar um pouco mais sobre produção cultural, sobre produção do teatro, e comecei a cuidar só da parte de produção do grupo. Aí a gente começou a se organizar um pouco mais, começamos a aproveitar melhor as criações que tínhamos, as obras que fazíamos. Só que, nesse meio tempo, eu também percebi que não tava avançando. A gente tinha tudo nas mãos agora, a gente tinha um espetáculo pronto, a gente tinha a equipe toda pronta pra atuar, pra apresentar o produto final. Só que faltava o espaço, a oportunidade. Eu falei, mas vem cá, mas como é que a gente conquista isso? Isso acontece muito no interior. Falta espaços de oportunidades. E isso tá muito atrelado à atuação do poder público local. Então, quando o poder público local não tem essa sensibilidade artística, não tem esse pensamento voltado pra políticas públicas, que de fato tragam benefícios concretos, permanentes, pra sociedade, o município fica meio que fadado a essa política de balcão, do quando é conveniente, acontece. Então, a gente tinha essa dificuldade. Eu percebi que não era só atuação, não era só a parte artística, não era só a produção. Precisava ser de gestão. Gestão cultural, no nosso caso, mas também de gestão pública pra cultura. Foi quando eu passei a me interessar um pouco mais por política, passei a me interessar um pouco mais... Não sou político. Hoje eu estou como agente político no meu município, justamente nessa área de atuação. Dentro, não só nessa, né? A gente vai perguntar sobre isso. Uma delas é a cultura, mas justamente através da arte que eu passei a me interessar por política. Porque, de fato, a política é a ferramenta social, a ferramenta humana criada pra organizar as coisas. E é a melhor ferramenta pra isso. Infelizmente, ela tem se desvirtuado com o passar dos anos. Algumas pessoas passaram a desacreditar, justamente pela quantidade de pessoas e personagens que surgem nesse meio e que acabam levando isso pra um lado não tão bacana, né? E as pessoas acabam criando um retrato que não é o que é a política. Mas foi justamente através da arte, dessa trajetória, entendendo que sempre tem alguma coisa por trás, que eu percebi a necessidade de se pesquisar, de se estudar um pouco sobre gestão pública, principalmente uma gestão voltada pra políticas públicas, pra cultura. Nossa, então a arte abriu os caminhos aí pra... Sem dúvida. Pra as outras. Sem dúvida. Que é isso que eu ia falar. Você tá à frente da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Então, assim, a arte foi só uma abertura de portas, né? Como foi chegar até essas outras secretarias? Como é estar à frente dessas secretarias? Sim. Com o entendimento da necessidade da política pública, a gente passou também a fazer uma espécie de militância dentro do município. Justamente pensando, olha, ok, o poder público tá ali, tá ausente, não atua na área da cultura no município, mas a gente, a sociedade civil, a gente não precisa ficar parado. Só que a gente também precisa de um espaço de participação, de controle social, né? Que eram através dos conselhos e tudo mais. Então, a gente passou a se envolver um pouco mais nessas questões políticas. Em 2016, a gente participou de uma campanha política de uma maneira mais ativa. Naquele momento, já com o candidato na época, Fábio Guzmão, a gente não conseguiu a eleição. Aí ficamos esse período trabalhando, atuando ainda, né? Tanto no contexto político, artístico, quanto cultural do município. Tanto eu, quanto o grupo. E em 2020, a gente veio novamente, retornamos. E dessa vez, conseguimos êxito nas eleições. Foi uma surpresa pra mim. Eu não esperava o convite do prefeito eleito, Fábio Guzmão, pra assumir a Secretaria de Cultura. Nem as demais. Todas. Na verdade, eu tinha um desejo muito grande, mas isso nunca foi uma condicionalidade pra o apoio a ele durante o período eleitoral. Mas eu tinha um desejo muito grande, de fato, atuar dentro da cultura do município, de alguma maneira. Porque eu sentia que eu tinha algo a contribuir ali dentro. Eu tinha uma visão um pouco mais aberta do que aquilo que até então tinha sido colocado como gestores culturais no nosso município. Fala o desejo também de ter no próprio município, né? Sim, sim, sim. Enquanto militante, a gente atuou muito enquanto sociedade civil buscando esses recursos no governo do estado, no governo federal, através dos editais. Então, enquanto sociedade civil, a gente, lógico, militava, fazia as nossas cobranças, mas a gente atuava de fato. A gente participando desses editais, chegamos a levar, como sociedade civil, pessoa física mesmo, a gente chegou a levar investimentos de quase 300 mil reais para o município através de projetos, que foram os festivais, festivais de hip hop, festivais de dança. É óbvio que isso não aconteceu sozinho. Teve toda uma equipe por trás, eu só fui um dos integrantes disso tudo. Teve outras pessoas que idealizavam o projeto e a gente encabeçava ali em outra área de atuação, dividindo as responsabilidades, mas a gente passou a atuar nisso tudo. Quando veio esse convite, eu fiquei um pouco surpreso. E confesso que a perna tremeu. A gente fica nervoso porque, assim, existem pessoas que passam a vida inteira esperando um convite como esse. Talvez não por interesse coletivo, talvez não por pensar que pode, de fato, contribuir, mas por vaidade, por algum tipo de benefício pessoal ou familiar que deseje. E eu nunca enxerguei essa posição dessa forma. Eu sempre tive muito respeito ao cargo que eu ocupo. E quando eu recebi o convite, eu vi muito mais como uma responsabilidade do que como um privilégio. Eu não me via no status de autoridade do município. Eu me via com uma carga pesada do tamanho do mundo nos ombros. E aí eu carregava comigo uma área que eu até então acreditava que dominava bem, que era a cultura, mas aí vinha de rebarba aí o esporte, o lazer, o turismo e a juventude. Lógico, são políticas que se conversam, mas são políticas públicas diferentes. A atuação delas é diferente. O público, às vezes, ele está ali meio que pulando de um lado para o outro, é o mesmo público que você trabalha nelas, mas são políticas públicas diferentes. E em Tarantim, nenhuma dessas áreas, em momento algum da história do município, foi trabalhada como política pública. Foi sempre aquela política do fazer festa, o pão e circo mesmo. Então, era um desafio muito grande e eu já tinha ciência disso. Ainda assim, aceitei o desafio e a gente está aqui até hoje. Dos últimos dez anos do município, eu sou secretário nesta pasta com mais tempo de atuação. A gente já enterou aí vinte e quatro, vinte e oito meses, né? À frente da pasta.